A expectativa e a ansiedade se estenderam por mais alguns dias para esses alunos. Eles deixaram de fazer a primeira prova do Enem, que aconteceu em novembro, devido às ocupações em algumas escolas de Poços. Alguns estudantes não concordaram com o cancelamento da prova pela expectativa dobrada e também porque alguns iriam prestar vestibular em outras instituições. Pegou a gente meio de supetão, né? A gente foi muito em cima da hora que trocou a data, né? E eu acho que adiou muito, foi um mês de diferença. Você fica um pouco mais ansiosa, né? Porque aí o que você estudou o dia da sua prova adiou, você fica ansiosa porque fala Nossa, e agora? Vou ter que estudar mais, vai ser totalmente diferente daquilo que você estudou. A gente fica um pouco mais ansioso com isso. Para esse pai de aluna, o cancelamento das provas devido às ocupações trouxe transtornos, mas também vantagens. Deu um pouquinho mais de tempo para ela poder se preparar melhor e alguns problemas que ocorreram na primeira prova, eu acho que conseguem corrigir para a segunda. Então, eu acho que tem uma certa vantagem. E até para saber como é que foi a primeira prova, não que vai ser igual, mas tem pelo menos uma noção, né? As dificuldades que tiveram para ver se ela conseguia se preparar melhor para a segunda, para outra versão da prova. As disciplinas das provas nesse segundo Enem, realizadas no sábado, fazem parte da área de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, como Física, Química e Biologia. Nas provas de domingo, os alunos tiveram que enfrentar as temidas Matemática, Português e Redação. O tema ainda era desconhecido pelos alunos. No Brasil, 240.304 alunos deixaram de fazer a prova. Em Poços, cerca de 2 mil alunos vão fazer a prova hoje, sendo que o Enem foi adiado em quatro colégios. João Eugênio, Polivalente, Colégio Municipal e Davi Campista. E aí E aí